Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Ferreira. Pessoal, a nossa aula de hoje, certo? Vai ser uma aulinha muito linda. Já tem uma aí no canal, mas é com frisador. Aqui, gente, ó, é o lírio holandês, tá? Olha, não parece que é feito no frisador, gente? Ó, ficou perfeito. É o frisador improvisado com o arame, tá? Mais um aí que eu fiz, certo? Então, vamos fazer aí mais uma aulinha com o frisador improvisado, certo? Eu tenho um passo a passo do frisador como fazer aí no canal, certo? Você pegando a base aí, com essa aula que já tem aí, você pode fazer essa daqui também, que é a mesma coisa, porém só é maior, certo? E só com quatro nevolinhas dessa aqui, tá vendo? Quatro, duas no meio, uma de cada lado, tá? E aí, o que é que vocês acharam? Ficou perfeito, não ficou? O pistilho é o pistilho da amora, certo? De resina. Olha, ficou muito lindo, parecido com o frisador. Pra quem não tem o frisador aí do lírio holandês, tá perfeita essa aula pra você, certo? Ó, o jeito de armar foi desse jeito que eu armei, por isso que eu não coloquei folha, certo? Pra vocês terem uma base aí de como armar, o jeito de armar também fica aí a preferência de vocês. Vocês podem prender desse jeito e podem colocar também num vaso sem precisar prender, tá? Ó pra aí que frisado maravilhoso, gente. Certo? Então, sem mais conversa aí, vamos mostrar pra vocês o que eu usei e principalmente o frisador, né? Olha, tem o molde da sépala, o molde da folha. Porém, gente, pra esse arranjo eu não coloquei as folhas desse tamanho. Eu fiz as folhinhas pequenas com a sobra de EVA, entendeu? Então, eu não usei desse tamanho, tá? Mas se você quiser usar desse tamanho ou quiser usar também, aproveitando aí sua sobra de EVA também, fica à vontade, tá? Vou deixar lá na comunidade, junto com a foto, junto com o arranjo, tá bom? Pra vocês pegarem lá, certo? Então, a gente vai precisar desse pincel pra gente bolear o nosso... a nossa sépala. O pestilo da Amora eu pintei de amarelo, mas você pode aí pintar conforme a cor do EVA que você for usar. Você vai pintar, quiser amarelo de outra cor também, fica à vontade. Uma buchinha pra gente pintar as nossas folhas. A tesoura, palito pra marcar, fita crepe, tinta verde musco PVA, o amarelo ouro pra gente fazer um acabamentozinho e pintar o pestilo, tá? Uma bucha, o arame, tô usando o 18, e aqui está o nosso frisador. Olha, fica igualzinho o frisador do lírio holandês, tá? A frisagem é a mesma coisa, tá, gente? Só que precisa de uma buchinha pra gente fazer isso aqui, ó, tá? Isso aqui, esse pedacinho de EVA, eu coloquei aqui pra ficar macio, pra na hora da gente encarcar aqui, ó. Porque começa a esquentar e começa a machucar a nossa mão aqui, porque é da emenda, tá vendo? Da dobra que a gente faz, tá vendo? Então, quando você for fazer, enrola uma camada de fita no seu arame pra poder ele colar direitinho. O que ele cola, certo? Fica perfeito, ó. Cola um pedacinho de EVA aqui em cima, pra ter certeza que vai ficar seguro, e o seu frisador está pronto. Olha que maravilha! Você pode fazer maior, pra fazer lírio holandês grande, que tem gente que gosta, né, pra decorar festa, essas coisas. Você pode fazer menorzinho, você pode fazer de mais arame, mais largo. Você pode fazer de todos os tipos, gente, usando a mesma técnica, só aumentando a quantidade de arame, tá bom? Então, nós vamos usar aqui, ó, vou mostrar pra vocês o tamanho da folha, ó. Vou usar, vou colocar essas folhinhas todas naquele galho ali, certo? Então, se você quiser fazer desse tamanho, você faz. Eu fiz pra reproveitar o EVA verde, porque eu tô em falta de EVA verde, tá? Então, eu reaproveitei por isso, tá? Ó, pessoal, lembrando que a cola instantânea, você usa aí a marca que você achar que é melhor, tá? Eu uso dessa daqui, eu gosto bastante, tá? Então, uso dessa também, ó. Eu acho também muito boa essa. Então, aí a marca vai da sua preferência, tá bom? Então, você vai precisar aí de um grill, né? Uma sanduicheira ou uma chapinha, tá? De cabelo. Eu vou cortar uma tira, ó, pra fazer. Não tem molde, o molde é ele mesmo, o frisador mesmo. Você vai esquentar, ó, e vai vir aqui e vai fazer isso, ó. Até moldar, aí você corta, certo? Eu corto com esse biquinho aqui, ó, né? Pra ficar um pouco diferente. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui, ó, marcando a folha e a sépala, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Ó, nós vamos pegar aqui, ó. Você vai marcar aí a quantidade de folha que você quer no seu arranjo, certo? O seu arranjo mais folha, mais bonito ele fica. Independente da quantidade de flor, certo? Eu vou fazer umas quatro dessa grande aqui, tá? Pra eu preencher ali, porque só tem folha miúda, tá bom? Mas eu vou fazer aqui só pra mesmo, pra vocês verem, ó. Marca certinho aqui com molde, ó. Certo? Você também pode colocar duas sépala também em uma flor só, que fica perfeito, tá? E eu só tô colocando uma, como eu falei a vocês. Eu tô economizando EVA verde, que eu não tenho mais. Eu não compro aqui, eu compro pela internet, tá bom? Marquei aqui, ó. Aqui agora, ó, a sépala, você vai fazer uma tira no meio aqui, ó. Certo? Ó. Cada uma, pega uma dessa aqui, você vai fazer uma marcação, certo? Dividindo, ó. Dá pra vocês ver aqui, ó. Tá? A folha, você também vai fazer uma marcação no meio certinho aqui, ó. Ó, até embaixo. E aqui, você vai fazendo a nervura das laterais, tá bom? Ó. Desse jeito aqui, ó. 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 Todas você vai fazer igual, tá? Pronto, pessoal. Marquei todas as folhas, certo? A sépala. Eu só fiz uma porque eu já tenho pronta ali, certo? Aqui agora, você vai pegar o seu verde músculo, tá? Ou a cor do verde que você preferir também, certo? Hum, tem que ser verde músculo. Se você gostar do verde músculo, que é mais escuro, você usa, tá? Ó. Aqui, a gente vai pegar aqui, ó. Faz um círculo no meio da sépala, ó. E aqui, vai puxando para as laterais, ó. Sem segredo nenhum. Se você quiser ela toda escura, você deixa ela toda escura. Se você quiser as pontinhas mais claras, você deixa as pontinhas mais claras, certo? A folha, a mesma coisa, ó. Eu sempre puxo assim a bucha, ó. Para as laterais, ó. Para ficar as beiradinhas mais claras, entendeu? Mais escura no meio. Ou, se você também quiser ela escura nas laterais e no meio mais claro, é só você, a vez de pintar assim, ó. Você pinta de fora para dentro, ó. Desse jeito aqui, ó. Ó. Fica uma pintura muito bonita também, ó. Aí chega aqui, você tira o excesso, deixando esse meiozinho aqui clarinho, tá vendo, ó. Ela com as beiradinhas claras e o meio escuro. Ela com as beiradinhas escuras com o meio claro. Aí fica a sua preferência. Eu gosto dos dois jeitos. Dá para você também fazer de dois jeitos também, entendeu? Já pintei todos aqui, ó. A sépia, ela só precisa pintar um lado só, tá? Agora a folha, você pinta os dois lados, ó. Certo? Já tem a marcação aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver a marcação, ó. Aí você aproveita e já pinta assim inteira. Se caso não tiver a marcação, você recorta e depois você pinta, certo? Aqui atrás não tem muito segredo não, gente. É só para não ficar na cor do EVA normal, tá? Você pode pintar ela toda escura mesmo, certo? Ó. É só mesmo para poder não ficar da cor do EVA normal, certo? Pintei, ó. Muito simples, tá vendo, ó. Não precisa muita coisa, certo? Porque aqui atrás da folha é só mesmo para não ficar da cor do EVA. Importante aqui na frente. Aqui na frente você tem que pintar do jeito que você quer, mas porém bem pintadinho, tá? Aqui agora, gente, ó, é só cortar aqui, ó, na marca certinha. Não tem segredo, certo? Ó. Quem já tem habilidade aí no artesanato sabe que tem que cortar aqui, ó, na marca certinha. E para você marcar tem que ser com o palito, tá? Ó. Tá vendo? Aí eu vou recortar tudo aqui. Aqui, ó, também não tem segredo. É só seguir a marca do molde, gente, ó. Tem a marca certinha aí, riscado, ó. Você vai cortando aqui, ó. Vai fazendo o corte liso para não ficar picotado, tá? Porque o corte também é o que deixa a sua peça bonita, né? Ó. Certo? Olha, pessoal, para adiantar eu já modelei aqui as folhas, certo? Vou modelar aqui a cépala e uma folha para vocês verem, tá? Olha só. Para fazer a folha, tanto essa daqui é maior e aquelas miudinhas também. É o mesmo processo, ó. Você pega aqui e faz isso, ó. Dá uma puxadinha de leve aqui e dá uma deslizada, ó. Com esses dois dedos por baixo e esse aqui por cima para escorar, ó. Para fazer esse reguinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Aqui você vai fazer isso aqui, é a mesma coisa, ó. Você fazendo esse processo aqui não vai precisar você ficar usando arame na folha, porque essas folhinhas assim, ó, é tão delicada que você coloca um arame aqui atrás, ó, fica um negócio grosseiro, eu não gosto, tá? Mas quem gosta pode colocar. Aqui a gente senta aqui, ó, no meio, coloca aqui, ó. Sempre lembrando que o pintado é para cima, é, o sem pintar é para cima, ó. Pintado para baixo, porque a gente vai colar assim, né? E aqui eu pego aqui as pontinhas, ó. Escorro aqui, ó, o polegar aqui e vou fazendo essas pontinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Só isso aqui mesmo, ó. Certo? Para dar um charme e ficar diferente, tá? Escorou. Ó. Que lindinho fica, tá vendo a sépala? Pronto. Agora vamos para a nossa pétala, certo? A gente agora só vai trabalhar com o frisador e a puxa e o EVA, tá? E a gente vai pintar depois. Você pega aqui, ó, e esquenta para ficar bem mole, tá? Coloca aqui e faz isso, ó. Dá uma balançadinha assim, ó, para o lado e para o outro, ó. Olha para isso. Não é perfeito, gente? Aí você corta aqui, ó, em cima, porque na hora que a gente for recortar, a gente vai deixar essa pontinha aqui, ó, da emenda do arame, certo? Vou fazer mais uma aqui para você ver, ó. Esquenta bastante o EVA, porque é bem mole mesmo, mais mole você deixar, melhor o frisado fica, certo? Ó. Ó. Colocou aqui, ó, e encaixou. Olha. Tá vendo? Perfeito, né, gente? Então, pessoal, se você estiver gostando aí dessa ideia, deixa aquele like e compartilha, tá bom? Que muita gente aí não tem frisador, certo? Tem vontade de começar no artesanato. E um frisador improvisado desse aqui, gente, é uma mão na roda. Dá para você fazer um bocado de coisa com ele. Vários tipos de flores, né? Começando do girassol, a margarida, certo? O lírio. Todas as flores que têm essas nevuras. Né? Você pode usar com o arame. Tá? Olha, pessoal. Frisei todas, tá vendo? Agora, eu vou recortar. Eu vou recortar desse lado, porque fica melhor da gente ver. Tá vendo? A marcação onde você tem que recortar. Lembrando, pessoal, que para fazer uma flor dessa daqui, você pode usar cinco, certo? Ou você usa seis. Eu vou colocar de seis, porque vai ficar mais cheio, né? Uma flor maior. Tá? Olha só. Tá vendo? Aquela parte que eu falei que você não retira. Essa parte aqui, ó. Dá um charme nela para ficar também diferente, ó. Certo? Então, você vai cortar tudo desse jeito, ó. Bota ela assim ao contrário, porque fica mais fácil de você ver, já que tem essa dobra aqui, ó. Tá? Aí você corta aqui, ó. Chega aqui, você desce. Vem arrodeando aqui essa parte, ó. 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 E aqui, você segue. Lembrando que tenta fazer aí um corte bem retinho para não ficar picotado, tá? Ó. Certo? Ó, pessoal. Recortei aqui, ó. Seis pétalas, tá? Ó. Seis pétalas, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Para poder a gente dar uma modelagem nela, para ela não ficar reta assim, ó. Você vai chegar nessa tira do meio aqui, ó. Tá vendo? Pelo lado ao contrário, certo? Você vai colocar o polegar aqui, ó. E vai fazer isso, ó. Ó. Desse jeito assim, ó. Dá umas duas passadas aqui, ó. Ó. Para ela ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. Certo? Ó. Tá vendo? Essa daqui tá até pintadinha já o fundo, ó. Certo? Aí toda você vai fazer isso, ó. Pelo esse lado aqui, ó. Tá vendo? O lado ao contrário, ó. Você bota o polegar aqui, ó. De lado. Do dedo lado, assim, ó. E faz isso, ó. Ó. Pode encarcar bastante, apertar bastante aqui, puxar, ó. Porque ela não vai sair eufrizado, não, tá? Então, você vai fazer isso, que é para poder ela ficar nesse movimento assim, ó. Aberta, tá? Ó. Não pode ser assim desse lado, tá? Mas do lado de cá, ó. Você pode modelar ela toda assim, ó. Ó. Olha. Ó. Você vai pegar aí sua buchinha ou um pincel também. É legal. Um pincel também fica legal, tá? Você tira bastante o excesso da bucha. E você vai pintar esse lado aqui, que é o lado de dentro, tá? Ó. Pega aqui, ó. Pinta. Faz uma pintura suave, tá? Ó. Vem puxando devagar aqui, ó. Ó como vai ficar, tá vendo? Desse jeito, ó. Na mão mesmo, ó. Você dá uma borradinha aqui embaixo, que não tem problema. Porque quando colocar o pistilo não vai dar para ver. E aí você vem como se estivesse tirando o excesso assim, ó. Para ficar suave aqui em cima, ó. Tá vendo? De preferência da mesma altura, tá? Da mesma altura. Ó. Já pintei aqui, ó. Certo? Olha. Aqui, ó. O pistilo já está pintado. É normal, né? Você vai pintar da cor que você quer. Não tem erro, né? A pintura do pistilo. Ele vem branco. Aí você vai pegar aqui, ó. Vai colocar o arame, né? Esse daqui é o 18. Você vai colocar aqui, ó. Ó. Bem no fundo aqui. Certo? Segura. E aqui você vai enrolar uma tirinha de fita, ó. Que é para segurar, tá? Ó. Enrola aqui, ó. Ó. Aí aqui você acerta. Encaixa direitinho o arame grosso lá no fundo. E aí você vai enrolando aqui em cima, ó. Até ele ficar bem fixo, tá? Ó. Ele vai dar uma decidinha. Não tem problema. Depois você bota para o lugar, ó. É só empurrar que ele volta, tá? Ó. Enrola todinho. E depois você enrola aí umas três a quatro camadas de fita para ficar o caule grosso. Se você quiser grosso, né? Se você não quiser, você pode deixar fino. Certo? Mas aqui, ó. A preferência, ó. É aqui em cima. Ele tem que estar encostado aqui, ó. Certo? Junto com o outro arame, ó. Certo? Então, às vezes eu gosto de colocar também, ó. Um pouco de cola aqui, ó. Ó. Para ter certeza que o arame vai grudar um no outro. Certo? Aí eu pego aqui, ó. Até na hora de colar, de montar a flor, vai ficar mais fácil. Essa parte aqui do arame, grossinho. Certo? Ó. Enrola bem enroladinho. Então, pronto, aqui não tem como soltar, né? Ainda mais que você colocar cola, um pontinho de cola para colocar a fita, vai ficar bem seguro. Ó. Certo? Aqui agora você engrossa. Fica aí a sua preferência quanto de fita você vai colocar no seu caule, tá? Ó. Enrolei aqui umas quatro camadas, certo? Aqui agora vamos montar. Já tá seco aqui a tinta, ó. Ó. Vamos montar aqui a nossa flor, certo? Ó. Você fez esse processo aqui nas suas pétalas, já tá na hora de montar, certo? Aí eu vou montar como, gente? Vou fazer assim, ó. Colocar uma ponta de cola aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Tá? Como se fosse um leque, ó. Tá vendo? Vou colocar de novo aqui, ó. Lembrando que a pintura e a parte que é mais frisada, você bota pra dentro. Se você também não quiser colocar pra dentro e quiser colocar pra fora, também fica a sua vontade aí, tá? Eu fiz de dois jeitos, daqui a pouco vou mostrar pra vocês como ficou. Pelo menos vocês veem, fica aí como inspiração pra você ver aí se você gosta desse jeito ou do outro, tá? Tá vendo? Ó. Aí, se você quiser ela com esse lado pra fora, a pintura vai ser pelo esse lado. Aí você vai fechar ela desse jeito aqui, ó. Vai ficar aparecendo um botão, ó. Ó. Pra você fazer o botão, você faz desse jeito aqui, ó. Certo? Ó. Aqui tem seis, mas pra fazer o botão, você pode fazer de quatro ou de cinco. Certo? Que ela vai ficar mais fechadinha. Chega aqui, ó. Você bota um pouco de cola nas pontas e faz isso, ó. Tá vendo? E aí você coloca a sépala e vai tá seu botão pronto. Só que como eu quero essa parte pra dentro, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou virar ao contrário, ó. Tá vendo? Aí essa aqui vem por cima, eu vou colocar cola aqui, ó. E essa vem por cima da outra. Ó. Coloco aqui, ó. E aqui eu fecho. Ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha que fácil. Essa daqui saiu mais aberta, mas você bota um pouquinho de cola, ó. Foi porque essa daqui foi colada um pouco mais baixo. Aí você vem aqui, ó. E fecha. Ó. Olha que lindo, gente. Gente, aqui agora vamos colocar o nosso pistilo. Eu vou colocar cola aqui nas beiradinhas do pistilo e vou colocar num arame também, que é onde vai pegar. Porque você vê que ficou um buraquinho de nada. Aí eu vou encaixar bem lá no fundo, ó. Ó. Se tiver torto, você ajeita e encaixa, tá? Ó. Encaixa e faz isso aqui, ó. Ó. Pra não ficar a flor torta. Apesar do que a gente vai dar uma entortadinha depois. Mas o pistilo é bom ficar reto. Certo? Ó. Olha que lindo, gente, ó. Perfeito. Agora aqui a gente vem com a fita e faz um acabamentozinho aqui apertando essa parte aqui, ó. Que é pra na hora de você colocar a sépala ficar... Não ficar grosseiro, tá? Ó. É normal a fita partir, certo? Porque você vai ter que apertar aqui, ó. Mas apertando com jeito vai, viu? Ó. Ó. Pronto. Só isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é só pra ficar melhor de você colocar a sépala. Ó. Pega aqui, ó. Olha que lírio lindo, gente. Parece que foi feito no frisador mesmo, não é, gente? Ó, gente. Deixa bastante like aí. Compartilha bastante esse vídeo, tá? Que vocês vão me ajudar e vai ajudar também outras pessoas que não tá podendo comprar frisador. Ainda mais agora, né, gente? Que pra comprar as coisas agora tá difícil. Principalmente EVA mesmo. Eu tô em falta de EVA verde. Por conta da taxa que a gente tem que pagar, de frete, essas coisas. Ficou tudo mais claro. Ó. Então compartilha bastante. Vale a pena, não vale, gente? Olha que coisa mais linda. Agora me diga se não vale a pena. Vamos colocar agora a sépala pra gente ver como é que fica? Ó. Eu vou pegar aqui e vou cortar aqui, ó. Vou fazer um buraquinho pra poder não... Ó. Fazer um buraquinho pra eu encaixar bem aqui, ó. Tá vendo? Aí você pega, ó. Coloca. E você pode colocar cola aqui, ó. Num pezinho aqui da flor. Ó. Aí dá uma espalhada aqui porque você não sabe até onde ela vai encaixar. E intercala, tá? Ó. Lembra de intercalar. Ó. Ó. Você pode colocar de duas sépala também. Aqui, agora eu boto cola aqui, ó. Na pétala. E vou colando aqui porque eu não quero ela solta, tá? Eu quero ela coladinha assim, ó. É... Na flor. Ó. Tá vendo? A daqui ficou torta. Aí eu faço isso, ó. Ó. Coloco cola. E já puxo ela assim pro lugar, ó. Certo? Ó. Coloco aqui. Tá vendo? Olha que lindo. Fala sério. Ficou perfeito, gente. Eu sou suspeita pra falar, né não? Ó. Coloquei a sépala. Agora a gente vem novamente com a tinta verde. Certo? Ó. Vem aqui, ó. E pinta bem no pezinho aqui, ó. Pra não ficar mostrando a fita crepe, tá? Aí você pega, coloca aqui, ó. Pinta seu caule todo. E depois dá uma puxadinha assim, ó. Pra não ficar excesso de tinta na sua sépala, tá? Ó. E aí você vem, ó. E pinta o caule todo, tá? Eu vou pintar aqui e volto pra gente... E volto pra gente colocar as folhas. Ó, pessoal. Como eu falei a vocês, o botão eu acho que não precisa eu mostrar pra vocês como eu fiz, né? Ó. Ó, tem quatro pétalas aqui. Como eu falei, você pode fazer de quatro e pode fazer também de cinco. Ó como ficou. A montagem é a mesma, tá? Só que se você quiser fechado, você, ao invés de fazer essa bordinha aqui, ó. Você faz pra dentro. Que ela vai ficar fechada, tá? Esse daqui foi o que eu fiz e eu não deixei com biquinho. Mas se você deixar com biquinho e você fechar pra dentro, ela vai ficar muito mais bonita, tá? Então, como eu vou fazer um botão só, então eu acho que essa explicação que eu tô dando aí pra vocês, vocês entenderam, né? Não tem segredo. A montagem da flor é a mesma coisa, você só vai botar ao contrário ou fazer esse processo aqui ao contrário, certo? Assim, ó, pra dentro, ó. Ó, ó como ele fica pra dentro. Ó. Tá vendo? Ó. Tem flor montada aqui, desse jeito e tem assim. Essa não vai ficar desse jeito aqui, porque eu já modelei ela desse jeito aqui, ó. Entendeu? Ela vai ficar por algumas horas, mas depois ela volta ao normal. Mas aqui tem, ó, pra dentro, tá vendo? Ó a diferença. Tá vendo? Ó, pra dentro e aberta. Aqui é como se tivesse ainda se abrindo, tá? Aqui tá aberta, aqui tá pra dentro, tá vendo, ó. E aqui tá aberta, ó. Tá vendo? Olha. O frisado, que perfeito. Ó. Certo? Então, você faz seu botão aí. Aqui eu vou prender o meu aqui, ó. Um pouquinho pra baixo, aqui, ó. Pra não ficar na mesma direção, certo? Ó. E aqui eu vou prender ela aqui, ó. Ó. Vou enrolar uma fita aqui. Ó. Vou usar essa grossa aqui, ó. E aqui eu vou apertar bastante. Que é pra ela segurar. Ó. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Agora aqui eu pego, ó. Dou uma puxadinha pra frente, ó. Uma envergadinha, na verdade, ó. Envergo aqui, ó. Separo uma da outra. Que ela vai ficar assim. Ó. Que lindo, gente. Agora eu vou terminar aqui. Vou pintar. Vou cortar essa ponta aqui pra ficar de um tamanho só. E volto pra gente colocar nossas folhas, tá? Olha, pessoal. Nosso galho ficou assim. Certo? Ó. O jeito de armar eu não vou mostrar pra vocês porque é muito fácil, né, gente? É só a gente vir, ó. Emendando um ao outro. E sempre um abaixo do outro pra não ficar as flores na mesma direção. Um é um pouquinho mais alto do que a outra, tá? Aqui, ó. Ou você deixa na mesma direção. Ou você coloca um aqui assim no meio, ó. Certo? Aqui, ó. Eu vou colocar essas folhinhas pequenas todas. Não sei se vai caber tudo, mas eu vou tentar colocar. Sempre você dá uma rasgadinha aqui, ó. Esse mesmo processo que eu tô fazendo aqui com essa pequena, você pode fazer com a grande também, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma quantidade nesse botão. Lembrando que as folhinhas, tanto a maior e a menor, a gente tem que intercalar. E sempre vem com a fitinha, ó. Se você não tiver essa fina, você pode rasgar da outra ou então usar a fita floral. Viu? Tem gente que não gosta de trabalhar com a fita crepe, gosta de trabalhar com a fita floral. Mas eu gosto. Condomiza mais, tá? Rende também. Porque não é a mesma quantidade. E vai logo pintando aqui, ó. Pronto, ó. Já tá ficando um charmosinho a folhinha pequena, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, nesse galho todo. Sempre intercalando e depois eu venho pro outro. As folhas maiores que a gente fez, eu vou deixar pra colocar aqui embaixo pra fazer o volume, tá bom? Aí eu vou pegar aqui, ó. Botei desse lado, ó. Vou descer um pouquinho e vou botar aqui, ó. Tá vendo? Ó. E vou colocar aqui do lado. E vou fazer o mesmo processo. Tirar um pedacinho de fita, enrolar aqui, ó, na folha e depois pintar, tá? Então, esse processo aqui é a mesma coisa em todas, tá? Então, eu vou dar uma paulozinha aqui no vídeo. Vou colocar uma quantidade de folha e daqui a pouco eu trago pra vocês verem. Olha. Certo? Olha, pessoal. Coloquei uma quantidade boa já de folha, tá vendo? E ainda tem muitas folhas ainda, tá? Vou tirar esse verde aqui pra vocês verem melhor. Ó. Tá vendo? Ainda pega mais folha aqui embaixo, tá? E tem muitas folhas aqui ainda, ó. Tem as maiores que eu ainda não coloquei, que eu vou colocar ainda. E ainda tem essa quantidade miudinha aqui, ó. Tá vendo? Não vai dar pra botar tudo porque já tá cheio, tá vendo? Ó. Eu achei que ficou muito legal. Agora eu vou colocar essas maiores aqui embaixo pra preencher, tá? Pra não ficar só com folha miúda, tá? E também vai dar, vai ficar mais redondinho o nosso arranjo, ó. Sempre intercalando as folhas, não pode esquecer. Tá? Ó. Olha, pessoal. Coloquei essas maiores. Tá vendo? Ó como ficou, gente. Olha. Ficou belíssimo. Olha. Ficou bem cheio de folha. Ainda sobrou algumas folhinhas aqui, ó. Que eu não vou colocar mais. Porque senão vai ficar cheio de folha miúda, tá? Coloquei uma maiorzinha aqui e outra aqui. Só pra não ficar muito com folha miúda, tá? Mas ficou lindíssimo. Eu amei. Então, deixa nos comentários aí o que vocês achou da frisagem, da montagem. A ideia de, é... Da gente reciclar os pedacinhos de EVA pra fazer esses arranjos que fica bem fofinho com folha miúda, tá? Olha. Tá vendo? Então, se você gostar, dá bastante like aí, gente. Pra me ajudar aí, tá? Que o YouTube não tá entregando meus vídeos, tá? Eu acho que é por falta de like, né? Então, me dá uma força aí, tá bom? Eu vou colocar aqui em um vasinho e trago pra vocês verem, tá? Então, pessoal. O que vocês achou? Olha. Ficou perfeita. Eu gostei demais, tá, gente? Olha. O frisado também ficou perfeito. Certo? Olha. Eu achei que ficou muito lindo. Coloquei nesse vasinho de vidro aqui, ó. Olha. Então, pessoal. Deixa o like de vocês. Compartilha muito aí. E, que não é inscrito, se inscreve, certo? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero muito que vocês gostem. Fique com Deus. Até a próxima aula, se Deus permitir. Tchau.